O esforço da atividade física gera no corpo um estresse, e para adaptar-se a esse estresse, o nosso corpo produz hormônios e substâncias de reparo. Um dos hormônios que sobe quando fazemos atividade física é o hormônio do crescimento, que tanto participa no anabolismo, no ganho, por exemplo, de musculatura, quanto no reparo celular. O hormônio do crescimento também é liberado durante o sono profundo. Mas, para adultos, a atividade física de alta intensidade vai otimizar a produção desse hormônio, já que, claro, crianças e adolescentes produzem muito mais hormônios do crescimento do que propriamente adultos, que vai utilizar esse hormônio principalmente para o reparo. E para aumentar, para otimizar ainda mais esse reparo, indica-se que essa atividade física, se você está procurando uma atividade para emagrecimento ou anti-envelhecimento, seja de alta intensidade e também realizada, pelo menos algumas vezes por semana, em jejum. Essas estratégias são muito interessantes, principalmente se a pessoa tem alguma doença autoimune, como esclerose múltipla ou artrite reumatoide, lúpus, rosácea, vitíligo, psoríase, tireoidite de Hashimoto, nas mulheres, doenças autoimunes dos ovários que causam, por exemplo, menopausa precoce, já que o exercício de alta intensidade em jejum vai estimular o reparo, vai fazer com que o corpo não envelheça tão rapidamente e também fique menos inflamado. É uma estratégia interessante também para diabéticos tipo 2 e, como eu falei, como uma estratégia anti-envelhecimento. O que acontece é que, durante o jejum, o organismo vai mobilizar mais gordura corporal e produzir ainda mais hormônio de crescimento para o reparo. Uma nova linha de pesquisa se chama hormese e a hormese é o termo utilizado hoje justamente para descrever os mecanismos de resposta adaptativa das células e dos organismos a um estresse moderado. Para quem vai malhar em jejum, não tem problema tomar um café ou um chá ou um shot de limão, um shot com moringa ou um shot com cogumelo como reiche antes de correr ou antes de fazer uma outra atividade física porque isso não quebra o jejum e ainda favorece a queima de gordura e o emagrecimento. A curcumina do açafrão, os isotiocianatos presentes, por exemplo, no brócolis, o resveratrol presente nas uvas roxas, no amendoim, também estimulam o reparo e podem ser utilizados durante o restante do dia, complementando os efeitos do exercício em jejum. Agora, se o seu objetivo é o anabolismo, o ganho de massa magra, se você quer ganhar mais músculos, aí sim, não é tão interessante fazer atividade física em jejum. Você precisa de nutrientes que vão estimular a secreção de insulina e o anabolismo. Então, você pode comer de manhã antes de malhar uma banana com pasta de amendoim, um whey protein batido com leite ou batido com fruta, uma omelete com verduras. E, no caso do anabolismo, o treino de força é muito benéfico e vai equilibrar a relação estrogênio-progesterona na mulher e estrogênio-testosterona no homem. Isso é fundamental para quem está acumulando muita gordura abdominal. Nessa gordura abdominal é produzida uma enzima chamada aromatase, que nos homens, por exemplo, vai transformar a testosterona em estradiol. E aí, com isso, a performance cai, a libido diminui e a saúde cardíaca sofre. É por isso que vários homens que têm muita gordura abdominal estocada relatam mais cansaço e menor vitalidade. Para quebrar esse ciclo, a massa muscular precisa aumentar e a gordura abdominal precisa diminuir. Uma dieta anti-inflamatória com características cetogênicas ajuda bastante. E, nesse caso, muito mais importante do que controlar o peso na balança é saber a sua circunferência da cintura, se ela está diminuindo ao longo do tempo. Até porque o aumento da gordura abdominal acaba atrapalhando também o funcionamento de outros tecidos, já que essa gordura infiltra o fígado, o pâncreas e outros órgãos. Outro benefício da atividade física é que ela vai aumentar a quantidade de mitocôndrias nas células. O tecido gorduroso, por exemplo, tem apenas cerca de 40 mitocôndrias por célula. Já o músculo, se ele está bem desenvolvido, pode chegar a ter mais de 10 mil mitocôndrias por célula. E é na mitocôndria que vamos transformar aqueles nutrientes vindos dos alimentos em energia. É por isso que quem treina mais tem mais vitalidade. E quem nunca treina, quem está sedentário, mesmo passando o dia todo no sofá, está sempre cansado. Agora, se mesmo com o treino, mesmo comendo direitinho, você ainda está sentindo que os seus níveis de energia estão baixos e você tem mais de 40 anos, eu indico a suplementação de coenzima Q10. Se você estiver usando estatina, que é aquele medicamento para redução de colesterol, isso ainda é mais importante porque ele atrapalha a produção de coenzima Q10, que é fundamental para que a mitocôndria funcione direitinho e consiga produzir energia. Por fim, não esqueça de desligar o celular cedo e de dormir bem, porque durante o sono, que como a gente viu, produzimos hormônio de crescimento e produzimos também um outro hormônio, que é a melatonina, que vai ter também um efeito anti-inflamatório e reparador. E isso, claro, é importante em todas as fases da vida. Meu nome é Andréia Torres e se você quer saber mais sobre saúde, entre no meu site, andreatorres.com.